A mulher, a mulher macho e o maluco lá, ó. Esse casal vai morrer, velho. Eu tô sentindo, mano. A mulher macho vai morrer, duide. Olha a cara dela, olha a cara dela, ela vai morrer, olha a bundinha, olha a bundinha, olha a bundinha, olha. Eu não sei o que o John viu, e eu não pretendo ficar por aí para descobrir. Aquela Google é o demônio. Ei, foi uma decisão coletiva, nós vamos encontrar outra maneira. O que é o John? É uma mulher macho. Aqui, ó, o pé de pau. Tem alguma coisa no pé de planta. Essa macumba. Aí, Jonathan, o que é isso aqui? Macumbeiro. Eita, meu Deus, olha, olha. Sai, 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 negócio. Só vai, só vaza. Corra de bucharia. Mas tu não é um macumbeiro, safado? Tu tem que dizer o que é. Mano, não pega. Beleza. Sai do meio, mulher. Meu Deus, meu Deus, que jogo. Ei, alfiado. Ei, você está tudo bem? Ei, você está tudo bem? Quem é você? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Isso é o mesmo garoto que Angela e Andrew já viram antes? Eu não tenho certeza. Wow, você não pode fazer isso. Eu não tenho nada. Não! Diga que isso não aconteceu! Quiet agora! Eu não vou ser contados. O que você está falando? Fiquei, ouvi para mim encontrar. Vamos, Mary. Eu sei bem que você está lá. Por favor, não, me vá. Eu vou liberar você, uma vez que eu tenho certeza que você não vai falar sobre o nosso segredo. Esses jogos de idade me afirmar. Você vai me respeitar e você não vai dizer nada. Não! Deixe-me agora! A... O que spell você está castido? Eu estou frio para o meu marro. Eu não estou nada. Ame é o cator de spell. Ela é a pessoa em língua com o diabo. Eu vi ela em uma floreça com suas familiares. Eu estou imbrando. Eu vou ter a verdade, uma maneira ou outra. Você vem comigo, girl. Obrigada, caro. Be silent, filha. O que tá escrito? Cadê-me vai acontecer? Esses dois 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 relacionados de similares. Não é uma coisa que isso é uma coincidência. Eu... Eu não entretimento. Não pare hour ali. É hora de ir. Voi. Eu estou com você. Vamos nesse jogo assim É que parece filme, né, mano É Ei, a véia vai morrer em algum momento Viu A véia, tem que se ligar É um revólver Mirar na cabeça do cabra E a véia que vai cair de um penhasco Tem que ficar ligeiro, né, véia Could mean someone's around Maybe they can help Let's head over Let me help you Meu Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Será que ela vem aqui Eita Pacumbona, mané Eita, as corra do Jonah Tá aí, olha Vai armar a cumbice Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Tá, mas o que era aquelas runas que eu não entendi? O que seria as runas, mano? O lugar deve ter sido uma barriga ou algo Contra o fechamento da fábrica E aí, bagaceira, salve, irmão! Se bem-vindo Quero saber, Jonathan, você é macumbeiro e pronto Já tô tomando agora que esse jogo é muito bom Parece um jogo bom Dá pra entrar por aqui também Posso entrar por aí? Claro, mas eu acredito que você não pode Não se preocupe, eu vou encontrar outra maneira É, ele pode jogar com o amigo Caras, temos a opção A gente pode subir Ou pode ir por ali Qual seria o mais justo? Ó Tem aí, tem a escada, velho Se nós for Vamos aqui, doido Agora o que? Dê-me uma pedra Eu vou para o estarelo Oxe, me ajuda a subir Não, macho Oxe, é a mulher macho mesmo Ai que cara vacilão É a mulher macho mesmo Meu Deus, deixou a doida Ela vai morrer, doido Me põe pra mim Me põe pra mim Eu estou Está seguro? Eu acho que é Nem fudendo Aviso de fechamento A partir de 28 de junho de 1975 Informamos a todos que a loja irá fechar sábado Dia 28 de junho de 1965 Felizmente devido a queda Em demanda desde o fechamento da fábrica Não temos como continuar com os negócios Mesmo assim o mercado íntimo agradece a todos os clientes Pelo apoio ao longo dos anos Atenciosamente, beleza Itens para morrer e mover Lanche riscado, revista, álcool riscado Arma de fogo riscado, tabaco riscado Gasolina mais petróleo riscado Laticínio riscado, ovos riscado, vegetal riscado Pão riscado Artigo seco riscado, latas, artigos elétricos E diversos Estranho, mano Era para eu ter ido por baixo mesmo, velho Ele não entra não Não, 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 não Volta, volta Entra aqui, tem uma porta aqui Humildo, uma faca Não sei o que é que vai fazer com essa faca Nós já pegamos a premonição do revólver Da véia E agora a faca, mano Você tem que ficar ligeiro Revólver, véia e faca Meu Deus, esse puto vai morrer Qualquer alguém ali? Meu Deus Tem alguém atrás dele Estou indo Ah tá É o gato, é o gato Quem está lá? É o gato Eu tenho a companhia Da variedade de rodentos Oh, grossos Relaxa Eles olham bem-feitos Ainda para a frente Eu vou te encontrar lá Claro Venha, meu brother A faca estava por aqui, né Eu acho Rapaz, eu acho que não é ela, não Ei, bicho Eu acho que não é a mulher, não É o gato O que é isso? Confrontar ou sair? E aí, rapaziada? Mano, confronta. Se eu tivesse saído, nós tínhamos morrido. Mãe? 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 Não tem nada errado. Há uma vítima para a sua espécie falando em línguas. Quem acusou a minha espécie? Mary. A palavra de um filho condemna a minha espécie. Você vai se derrubar em mãos do Marshal, para o seu próprio bom. Eu tenho que acompanhar ela. Ela não vai deixar minha vista. Essa acção não vai ajudar a sua espécie. Confia em justiça. Eu vou encontrar uma maneira de resolver isso. Olha a roupa do padre, mano. O chapéuzinho do delegado. Onde você está? Você está com medo da peste. Olha. Você está errada. O que está acontecendo? Você viu algo mais, certo? Isso foi diferente. Eu acho que eles poderiam ver e ouvir me. Eu não sei. É o Dan, é o Coisa Ruim. É o Dan, é o Coisa Ruim. O que você acha? Eu vou, mas... Eu vou olhar para ver o que podemos encontrar. E aí você está. Nós vamos para o nosso caminho de Little Hope, enquanto os outros ainda estão M.I.A. em la woods. M.I.A. 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 É como se as cinco pessoas tivessem ligação umas com as outras, tá ligado? Você é deludido, se você acha que há algo aqui. O lugar está morto. É como o resto de Little Hope. O que é o resto de Little Hope? Você é deludido, se você acha que há algo que está ligado. O que é isso? A M.I.A. O que é isso? O que é isso? Eu não sou doping doping do aula. Porque o que é o primeiro lugar está ligado. O que é isso? É isso? Departamento de Polícia de Little Hope É um brevê Olha aí, já tá aí Eu perdi tudo Oh meu Deus Vai cá meu amigo Cara, quanto tempo será que levou pra fazer um jogo desse? Opa Ah, é a parada lá Mas já viu Keep looking Why Município de Little Hope, certificado de comenda Concedido ao Departamento de Polícia de Little Hope Em 16 de janeiro de 1972 Os oficiais George Reynolds e Ernie Hoffman Atenderam a um chamado relacionado ao incêndio Tendo chegado ao local antes dos bombeiros Os oficiais arriscando a própria segurança Entraram na casa Para tentar resgatar os membros da família Trasticamente, muitas vidas foram perdidas Pois eles não conseguiram atravessar as chamas Ainda assim, o prefeito, o chefe de polícia e o público Agradeceram ao Departamento de Polícia pela dedicação contínua Ao serviço Show Não tem nada Ali tem uma parada, ó Quebrado Eu pensava que era o nosso caminho fora Dá pra consertar, né, mano Se tu tem conhecimento básico Tu puxava ali, ó Com um dente ali, ó E ajeitava na mão Moralzinha, rapaz Enfiava um fiozinho coloridinho No outro coloridinho, mano Que nice Mas tu ligo para um cacete Antigo cabaré de broxas Construído em 1684 Em 1692 Durante o julgamento de broxas de Ligorop Muitas das acusadas foram aprisionadas aqui Cabaré Humilde Cabarézão, nice A broxas Boral lorde Abra o que é? E aí E aí Tem que ser algo. Vai se fuder. Nós temos um vencedor. Temos um telefone. Isso poderia ser o nosso caminho fora. Não dá nem sinal. Laine está morto. Ah, agora está putinha? Ei. Beleza. Você pode parar de reagir a cada descanso como um filho? Olha aqui. O cabelo está perdendo. Tem que haver um cabelo aqui em algum lugar. Está putinha? Véu safado. Ó a lua. A lua, mano. Um pedaço da lua lá. Da macumba lá do livro. Tc o nome. E... Isso não é bom, velho. O que é isso? O que você acha? Respira. Eu posso fazer isso. Cuidado. É que eu vou atender um telefone que está sem um fio. Hello? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela parece real upset. Você tem que calma quem é que é. Você não vai ter nada. Você não vai ter nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que é isso aí? A garota e a mulher e a mulher em frente. Eu não vi uma dor. Na minha frente. Eu vei na paz. Eu não vi uo. Eu não viyorum. Eu não vi, minha religião. É tudo bem. Eu vou ajudar você aqui se eu puder. Eu preciso saber a minha nome. Eu não me engano... Vem, vc, 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 vc! Vc, vc! Vc, vc, vc! Vc, 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 vc! Essa guria ou demónio? I would speak with you. You cannot talk of our secret. Eternal damnation awaits if you do. We have an understanding, do we not? No evil word shall leave my lips. Should you breathe a word, or the edge of a word, about the other things, then I will come to you in the black of some terrible night and bring a reckoning that will shut you. Now, reverend, let us begin. Enough time has gone begging. What kind of money? I beseech this court, and good judge Wyman, do not be fooled by the protestations of the accused. The devil is the master of deceit. All his servants feign innocence. They can do little else. I solemnly swear before God. I am innocent of all accusations against me. Push now, Amy. What the hell should we do? Vixe, e aí, gente? Está aí. Vou fazer silêncio. Meu Deus, doido. Vou fazer silêncio. We need to stay quiet. We'll just let this play out. See what happens. I mean no offense, reverend Carver. I do not believe any of my neighbors. Those who know me best will speak out against me. They know who I am. That I side with the righteous. I will not be caught in the web of your deception. The devil hides himself where he is least expected. My wife is no devil's plaything, reverend. I beg the court's forgiveness. But I stand by my statement. My wife, Amy, is innocent. I respectfully ask this good court to pay no mind to the words of a man whose very home is foul with the stench of brimstone. I feel a chill in my bones. What manner of evil is this? The beast has his malevolent gaze upon us. His servant is among us. What the... Stay out of this. The supposed evidence against me is little more than spiteful imaginings. If there be darkness here among us, I will shine... No! Mary? Mary, my sister, what ails you? What have you done to this child? You have bound an innocent girl into a pact with the devil himself. The poor creature seems possessed. No doubt you're doing. It's not true, reverend. Why have you taken against me so? We will see the truth in it. Amy, lay your hands on Mary. Let us see what occurs. If I am correct, your touch will release her from this affliction. It must be so if you are the one who bewitched her. Leave her alone! Who's there? God, preserve us. Please! The master cannot help you now. It's too late. Oh, she's going to die. They are here among us. They are here among us. What more proof is needed that the devil walks among us in little hole? Take heed and pray. The devil is here in this very room. Protect yourselves. Seek out the Lord. What the hell was that shit? Was that for real? Didn't the witch trials happen centuries ago? Most of them over 300 years ago. Then how come we just saw one? Like I say, I have no good explanation. That little girl who had some kind of seizure. What do you think was going on there? I know that little girl. She's the one me and Angela saw back in the woods. That woman, my double? What's she looking at if the trial goes against her? The sentence for confirmed witches in little hope was always brutal. Violent death, drowning, hanging, burning. And let's hope she is, or was, found innocent. Accusations were often malicious, made by someone with a grudge. Or by meddling liars, like that little girl, who took perverse pleasure in poisoning their own communities. Sabia, sabia, safadinha, velho. That woman, my double, was very distressed, almost traumatized. Yeah. It was tough to watch, for sure. I noticed something else weird. Her husband? He looked a lot like you, professor. The two people with that little brat look just like Daniel and Taylor. What the hell does all this mean? Who's that? Hey, professor! You in there? Come on. Go. A cara de desaprovação se ligou, velho. Hey, Taylor. We're in here. We can't open the damn doors. We can't either. They must be locked. Let's all try to force the handle. In three, two, one... Taylor. Hey, professor. Find anything that could get us out of here? Nah, big fat nothing back there. Just a pile of junk. Still think splitting up was a smart move? I would say I'm now more open to exploring other options. I'm glad you two are finding this funny. Personally, I think we're in deep shit here. You know what happened to your devil, right? She was accused of witchcraft. Not just accused, tried, found guilty, and condemned. We need to know what that woman is facing. What's going to happen to her next? I like the idea. But how would we even begin to find that out? We've already been down those paths. Maybe the answer lies down the one path we haven't taken yet. This is fucking crazy. We have no clue what we're getting ourselves into. It's already been a hell of a night, but... I'm sure we'll pull through. The geeky exterior is all play. There's a warrior in there. Eee... Eee... Sei não. A bichinha quer chamuscar com o galeguin, mané. A bichinha quer o galeguin, mané. Cuidado, galeguin. Tu vai furar o oito de teu amigo, mano. Onde o alisabe passa, nunca é esquecido. Onde é que se tudo passa, nunca é esquecido. Por onde o alisabe passa, nunca é esquecido. Onde é que se tudo passa, nunca é esquecido. Tá crescendo com o promisso. Tá crescendo com o promisso. Ótima. Obrigado.